Eita, tô tão animado que eu até esqueci de ligar o microfone. Ah, meus queridos, eu disse, cara, eu disse que o Guimê quebraria a cara, velho. Quase sobrou pro Fred. Acho que poderia ser, né, o César ali poderia afetar o Fred, que é um pouco melhor do que o sapato numa prova. Eles não sabiam de que era a prova, a prova poderia ser de resistência. Então, se fosse eu, teria vetado o Fred. Mas tudo bem, vetou o cara de sapato. Vamos ver o momento do veto? Já vou jogar o último veto, porque a prova já já vai começar. Eu quero acompanhar pra quem vai se dar melhor nessa prova. Se liga nessa, meu irmão. Por hora. Então, temos Ricardo e sapato, por enquanto, fora da prova do líder. Gabriel, quem você vai vetar? Nossa, o Ricardo. Eu pensava que nos últimos três jogos da Discord, esse jogador me colocou em todos. Acredito eu que ele vai me colocar no paredão caso ele ganhe. Então, o Guimê vai jogar hoje. Boa. Gabriel lançou a braba. Então é isso. Ricardo, sapato e Guimê fora da prova do líder. O sapato levou numa boa até, mano. Tipo, ele sacou que ele é bom na prova, então é justificável. Mas ali a resenha do Ricardo e do Guimê foi pesado, cara. Pesado por quê? Porque foi mais um bagulho entre rivalidades, mano. Isso pesa mais ali. Enfim, tropa. Resenha da hora, né, cara? Eu gostei. Eu gostei dos três vetos. Acho que poderia alguém ter vetado o Fred do Desimpedidos e ter deixado aí uma oportunidade para o cara de sapato. Mas ok. Tudo bem. Vida que segue. A prova é uma prova meio que com agilidade misturada e trabalho em equipe. Se uma equipe se der bem, vai para a final. E a final ali é mais sorte mesmo, né, cara? É o jeito ali para você jogar aquela chave landesa. Voltando mais tarde com mais vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. No segundo link da descrição está o nosso Facebook. Então segue lá. Estamos chegando quase a mil seguidores. Já pegamos metade. Então falta menos que a metade para chegar. Então segue lá. E outra é você conseguir a Gobopay por apenas R$19. Lança braba aí. Voltando mais tarde com mais vídeo. É nóis.